Falando em Allianz Parque, a gente vai chamar agora o Nivaldo de Silo com informações sobre o estado de saúde do Lucas Prato. Nivaldo, com você. Oi Larissa, boa noite pra você, boa noite a todos aí do estúdio, pro amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, o primeiro tempo, um jogo que terminou 4x2, o primeiro tempo com 4 gols, 2x2. O São Paulo vencia por 1x0 aos 21 minutos numa disputa de bola na zona intermediária do São Paulo. Você vai acompanhar as imagens aí. Lucas Prato e Hernanes foram pra mesma bola, o Hernanes acabou acertando com o joelho a cabeça do atacante argentino, atacante do São Paulo. E aí um momento de drama, de comoção, as duas equipes rapidamente chamando a arbitragem, chamando o departamento médico. O departamento médico das duas equipes entraram em campo porque o Lucas Prato chegou a desmaiar. Ele ficou lá alguns instantes assim. Alguns jogadores do São Paulo derrubaram a placa de propaganda do outro lado pra facilitar a entrada da ambulância. O Lucas Prato deixou o campo, inclusive, aplaudido pela torcida do Palmeiras. A gente sabe que aqui em São Paulo, clássicos com uma partida só com torcedores locais, desculpe. Então, todos os torcedores aplaudindo a saída do Lucas Prato, claro, vibrando pra energias positivas. Ele foi pro Agacor, fez todos os exames neurológicos. A diretoria do São Paulo já disse, o médico do São Paulo já disse. Todos os exames foram positivos, mas como foi uma pancada na cabeça, é de praxe. Ele vai passar a noite, vai ficar 24 horas no hospital em observação. Mas essa é uma boa notícia. Todos os exames foram positivos, o Lucas Prato foi só um susto, foi aquela pancada na cabeça no momento.